Sean Didi Combs está enfrentando graves acusações legais, incluindo tráfico e extorsão. Ele foi indiciado por um júri federal em setembro de 2024, acusado de coagir mulheres a participarem de eventos elaborados, conhecidos como Freak Offs, onde as vítimas teriam sido drogadas e forçadas a realizar atos. Desde então, Didi permanece preso e já teve várias tentativas de liberdade sob fiança negadas, mesmo com uma oferta de uns 50 milhões de dólares, devido ao risco de fuga e de interferir com testemunhas. A defesa de Didi tem tentado recursos para que ele seja liberado da prisão, mas o juiz decidiu mantê-lo detido até o julgamento, agendado para 9 de outubro de 2024. Há alegações de que as festas organizadas por Sean Didi Combs, conhecidas como Freak Offs, envolviam não apenas ele, mas também outras figuras de destaque de Hollywood e da indústria da música. Segundo as acusações, essas orgias seriam eventos luxuosos onde mulheres eram coagidas a participar de atos libidinosos, muitas vezes filmados e realizados sob a influência de drogas. No entanto, até o momento não foram divulgados publicamente nomes de outras celebridades envolvidas nessas festas, além de Didi. As investigações estão em andamento, e há muita especulação em torno do caso, o que pode levar a novos desdobramentos e revelações à medida que o julgamento avance. A ideia de que o mundo das celebridades está envolvido em escândalos de corrupção moral não é nova. Ao longo dos anos, várias figuras proeminentes de Hollywood e da música foram acusadas de condutas inapropriadas. Abuso de poder e exploração secas. Casos como o de Harvey Weinstein e Jeffrey Epstein revelaram redes de abuso envolvendo pessoas influentes que utilizavam seu poder e prestígio para explorar outros. Esses casos são apenas a ponta do iceberg quando se trata de corrupção moral no meio das celebridades. O estilo de vida extravagante, muitas vezes exposto nas mídias, e a pressão para manter uma imagem pública impecável, podem mascarar atividades moralmente questionáveis que ocorrem nos bastidores. Festas privadas, como as descritas nos casos recentes envolvendo Didi, se tornaram sinônimo de excessos e transgressões. Expondo um lado obscuro da indústria, embora nem todas as celebridades estejam envolvidas nesses escândalos, o número de casos que surgiram ao longo dos anos reflete uma cultura de impunidade que, lentamente, está sendo desafiada com mais denúncias e investigações. A exposição dessas práticas tem gerado discussões importantes sobre abuso de poder e a cultura do silêncio que impera nesse meio. Já estamos pior que Sodoma e Gomorra há muito tempo. A comparação do mundo atual com Sodoma e Gomorra, cidades bíblicas destruídas devido à sua corrupção moral e pecado, é uma visão compartilhada por muitas pessoas que enxergam sinais de decadência em nossa sociedade. De fato, a Bíblia faz referência a tempos semelhantes antes da volta de Cristo, como nos dias de Noé e Ló, onde a maldade e o comportamento imoral se tornaram predominantes. Lucas 17, 26, 30 Nos dias de Noé, a terra estava cheia de violência. Gênesis 6, 11 E assim como Sodoma e Gomorra, eram lugares marcados pela imoralidade extrema. Jesus alertou que, nos dias que antecederiam o fim dos tempos, a humanidade viveria de forma semelhante, ignorando os alertas e se entregando a excessos e pecados. A sensação de que o mundo está pior hoje pode ser reforçada pelo fácil acesso à informação e pela exposição constante de escândalos, como os de figuras públicas e celebridades. Além disso, o aumento da violência, injustiça e promiscuidade, muitas vezes é interpretado como evidências de que estamos vivendo os últimos dias, conforme descrito em 2 Timóteo 3, 1, 5, que fala de tempos difíceis em que os seres humanos seriam amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes e desobedientes. A muitos, esses sinais são uma confirmação das profecias sobre o fim dos tempos, levando a uma urgência espiritual para viver em retidão e buscar uma vida conforme os ensinamentos de Jesus. A mensagem central é a necessidade de vigilância e preparo, pois, assim como nos dias de Noé e Ló, o fim chegará de forma repentina. Os relatos sobre o submundo de Hollywood frequentemente apontam para práticas perturbadoras e altamente controversas, muitas vezes envolvendo abuso de poder, exploração e atividades que poucos ousam mencionar publicamente devido à gravidade moral ilegal desses atos. Não podemos mencionar o que realmente acontece nessas festas de tão perturbador. As revelações de escândalos envolvendo figuras influentes, como Harvey Weinstein e Jeffrey Epstein, trouxeram à tona uma realidade sombria de abuso sistemático e exploração de vulneráveis, escondidas sob o brilho da fama. Há também histórias de festas secretas e rituais obscuros, onde o poder e a riqueza protegem aqueles envolvidos em comportamentos questionáveis, desde tráfico de pessoas até abusos. Essas atividades, muitas vezes camufladas como parte do estilo de vida de celebridades, podem ser vistas como reflexos de uma sociedade sem limites morais claros, um tema que evoca imagens das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra. O que torna isso ainda mais inquietante é a frequência com que essas práticas são encobertas. O poder das figuras envolvidas, somado ao dinheiro e à influência que exercem, torna difícil a exposição desses crimes. Contudo, a conscientização está crescendo. Muitas vítimas começaram a se manifestar, revelando os horrores que acontecem nas sombras de Hollywood. Para muitos que olham para esses acontecimentos à luz da Bíblia, isso parece uma confirmação de que estamos vivendo em tempos semelhantes aos dias de Noé e Ló, como mencionado por Jesus. A corrupção moral, a violência e a decadência social são vistas como sinais de que a humanidade se aproxima de um ponto de ruptura, exatamente como o profetizado. O que resta, para os crentes, é a necessidade de vigilância e preparação espiritual diante do retorno de Cristo. Esses acontecimentos não apenas revelam a escuridão presente no coração humano, mas também reforçam o alerta bíblico sobre a necessidade de arrependimento e de viver em retidão em tempos que parecem cada vez mais caóticos e sem moral. O que torna ainda mais alarmante é que escândalos de corrupção moral e abuso de poder não se limitam apenas a Hollywood. Nos últimos anos, temos visto exemplos preocupantes de comportamento semelhante dentro de círculos cristãos e instituições religiosas. Infelizmente, líderes que deveriam ser modelos de fé e moralidade, em alguns casos, foram envolvidos em escândalos de abuso, manipulação e exploração. A história de abusos dentro de igrejas e organizações cristãs revela um padrão triste e perturbador. Muitos casos vêm à tona apenas após anos de encobrimento, à medida que vítimas finalmente encontram coragem para falar. O escândalo envolvendo a igreja católica e os abusos cometidos por clérigos em diversas partes do mundo foi uma das mais chocantes revelações nesse sentido. Isso levou a uma série de investigações e mudanças institucionais, mas o impacto desses crimes ainda reverbera. Além disso, o abuso espiritual e a manipulação emocional em algumas igrejas evangélicas e movimentos cristãos também têm sido amplamente documentados. Líderes carismáticos, por vezes, se aproveitam de sua posição de autoridade para controlar, explorar financeiramente ou até abusar sexualmente de seus seguidores. Isso não só fere as vítimas, mas também causa um impacto profundo na fé de muitos, minando a confiança na liderança religiosa. Jesus advertiu que, nos últimos dias, haveria falsos profetas e lobos em pele de cordeiro. Mateus 7, 15 e 23. O que muitos veem como uma realidade crescente em meio a esses escândalos dentro do cristianismo. Essa corrupção moral, tanto fora quanto dentro da igreja, parece ser um reflexo dos tempos de depravação descritos nas profecias bíblicas, levando muitos a acreditarem que estamos nos aproximando dos dias finais. Esses acontecimentos nos lembram da necessidade de discernimento espiritual e de um compromisso renovado com os ensinamentos genuínos de Cristo. O chamado para vigilância, arrependimento e busca pela verdade se torna ainda mais urgente à medida que testemunhamos esse tipo de comportamento, não apenas no mundo secular, mas também dentro da própria comunidade cristã.